A praça é um local que a gente entende que seja para a comunidade se divertir, os meninos correrem ali, ter aquele espaço do ar livre, para o pessoal se confraternizar. Só que alguns criminosos acham que são os donos da praça. Era esse o caso do criminoso que foi preso pela Romu, o pessoal da Guarda Civil Metropolitana, trabalhando muito. Eu tenho muito orgulho de dizer aqui que aqui a gente vê o pessoal trabalhar. Olha o Peba lá! Olha o Peba! Só que é o seguinte, o pessoal recebeu a denúncia porque os moradores estavam incomodados com essa movimentação ali de traficantes na região. Aí, meu amigo, o pessoal da Romu chegou lá e encontrou mesmo. Tá comigo aqui já o pessoal para falar para a gente assim, eu tô chamando muito a minha atenção, olha a quantidade, né, já da droga fracionada ali e o dinheiro picado também, que significa que ele tava comercializando esse entorpecente ali na região, né? Boa noite, meu irmão. Boa noite, isso mesmo. Na data de ontem, seguindo determinações do comandante da Guarda Civil Metropolitana, equipes de Romu intensificaram o patrulhamento ali pelo residencial Buena Vista, onde foi abordado por vários populares ali do local ali, relatando para a equipe que uma praça ali próximo estaria tendo uma grande movimentação de traficantes e usuários de entorpecente. E isso já tava trazendo uma insegurança e um medo dos frequentadores estar usando ali pro seu lazer. De pronto, a equipe aí se dirigiu a essa praça, momento em que foi percebido um indivíduo a pé repassando o que seria uma substância para uma motociclista. Essa motociclista, ao perceber a presença da viatura, se evadiu em alta velocidade. Porém, o indivíduo que estava a pé, tentando ludibriar a equipe aí, tentou se desfazer de uma sacola jogando ao chão, no intuito aí de disfarçar, porém sem êxito, a equipe procedeu a abordagem ao mesmo aí, foi identificada a sacola e dentro dessa sacola foi encontrado 50 papelotes de maconha já prontos para comercialização. Também foi encontrado junto ao mesmo aí um valor de R$ 1.650,00 proveniente da comercialização desse entorpecente durante o dia. Diante dos fatos aí, da materialidade dos fatos, o mesmo foi conduzido à central de flagrantes, onde foi autuado pelo artigo 33, ficando assim, à disposição do Poder Judiciário. Ó, agora há pouco nós noticiamos aí o caso da senhora que encontrou o dinheiro no chão, está querendo devolver para o dono. O Romu encontrou esse dinheiro no chão, mas esse dinheiro é sujo. E aí, Loures, é a primeira vez, o menino foi preso agora, como é que é? Não, esse indivíduo aí já é acostumado na área do crime, ele já responde pelo artigo 14 da lei do poste de arma, uso de arma de uso permitido, também responde pelo artigo 180, receptação, e agora pelo artigo 33. Agora se encontra preso, possivelmente aí deve sair na audiência de custódia, e infelizmente é o que acontece, mas estamos aí dispostos, vamos colocar a mão de novo se ele continuar no crime. E toda a população que necessitar do trabalho da Romu pode ligar no telefone 3524-8121, que de imediato iremos atender a determinação e a denúncia aí. Loures, gostei do que você falou, vai sair na audiência de custódia, mas se trombar com a Romu... Deu ruim, vai ser preso novamente e levado para a justiça. Tá aí, tá o recado dado, viu, PH? O menino é santo não, não é a primeira vez não. Não.